Quando eu te conheci Dois meses de aventura o nosso amor viveu Dois meses com ternura brinchei os lábios teus Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha coisa de ouvir ferindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Seu corpo não tem como Seus lábios sem veneno Se creres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando É neste modelinho, é Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha coisa de ouvir ferindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Das noites de sereno É grande o coração É grande o seu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Muito obrigado Valeu Dê a alguma coisa oi ee Oi ee Oi ee E aí E aí E aí